Fala rapaziada, como é que vocês tão mano? Hoje estamos começando mais um vídeo aqui no canal rapaziada E no vídeo de hoje vamos fazer um vídeo muito top rapaziada Hoje a gente tá aqui, todo mundo reunido E eu fiquei sabendo E o Juninho tá gostando da Augusta Sei lá, se eles deram um vídeo, não sei o que Tá acontecendo E qual que é o vídeo de hoje? Hoje eu vou, a Augusta tá aqui, a Ana tá aqui A Ana me trolou lá na casa dela Falando que ela tava, sei lá Ela tava fazendo o seu origem com o Junior Então hoje é dia de dar um troco Hello Hoje eu preciso dar um troco na Ana E no Juninho, lembra que a gente tava na casa da Ana E eles ficaram me trolando Falando que, qual que era a trolagem, que eu não lembro Fazendo ciúmes em você com o Juninho Falando que os dois, ai que você tá cheiroso E hoje é a nossa vez de fazer os dois Porque agora eu sei que o Junior Vocês deram um beijo? Será, assiste o vídeo Não, eu quero saber, sério, vocês deram um beijo Um casalzinho Mas vai ficar muito puto, então como que a gente vai fazer isso? Cadê o Adur, tá aí? Chama o Adur pra mim rapidão Juro Nego Eu preciso que você seja um cúmplice pra mim de uma coisa muito pica Lembra na casa da Ana Que eles, o Juninho e a Ana ficaram me trolando Um bagulho assim Então hoje eu vou devolver nos dois Eu e o Augusto E que a gente já falou que ele tá gostando de quem, o Juninho? No Augusto Se fudeu, né? Se fudeu Ele veio pra Londrina, cheia de marrinha Acho que ele veio pra Londrina Achando que tá sendo o rei das trollagens Fazendo delas de todo mundo Se fudeu Mas é isso, vai Eu preciso que você chame os dois E daí eu vou posicionar a câmera em algum lugar E ficar esperando Vamos ficar, tipo, meio abraçadinho ali no sofá É, daí, tipo... Aí, tipo assim, no sofá Mete pilha ou só... Mete pilha E tipo, eu vou tentar arrastar os dois pra cá Pra pegar minha deitada no sofá Tipo assim, ele fala Vamos lá, tipo, sei lá Fazer ground que eu tava lá na sala Tipo, vai pra aquela sala Eles tem que passar pra aqui E daí eles vão vir E daí você mete pilha, viado Mete pilha Deixa eu, olha aqui Eu vou esconder a câmera aqui rapidão Liga a luz E daí a gente vai Fichu Nossa, tá morrendo O que é isso, hein? Não, não começa de novo A gente tá vindo de vitória E aí, Tim? A gente tá vindo de jovem O Augusto, você tá louca? Eu tô no tic-toc O que é isso? O que a gente só tava no tic-toc? A graçadinha desse jeito? É que eu tava com o frio dele Com o frio, pera A frio, pera A frio, pera A roberta? Nossa, tá mais gente aqui Tá no polo norte? Eu vou deixar Ele tá pertinho ali, hein Ó, tá bem pertinho O que é isso, filhada? Vai Ah, não, não Não, não Não, não É só amizade, né? Não, sai daí Amizade aqui, ó Não, não, não Sai daí Eles são melhores amigos Vocês já são Sai daí Vocês vão saber É, né? É, né? Pô, cara, só tem a gente Já vai sair, ó Ai, a gente também é a menina também Não, você também sai Tá louca, filhada? Meu Deus Sai Para Eu quero ficar aqui Deixa eu sair Ela prefere ele Ele prefere menina Que usa a Georgia Fleta e não ele Deixa eu vir aqui Deixa ele aqui Deixa ele aqui Deixa eu vir aqui Ah, deixa ele aqui Gente A gente abre um TikTok E daí? Foda-se Um TikTok de casal Vou ter que falar É de casalzinho Beleza, mas não era assim Era o TikTok de melhores amigos E a gente ia fazer A melhor amiga Tinha que ficar Assim Ah, vocês são melhores amigos Aí ela ficava assim Ela ficava assim Ah, e você era lindo? É, é Eu fico assim É, ué Eu tô indo a hora A minuto pra se ver Cuidando do seu amigo É um vídeo Tipo, é como cuidar Ah, nossa Eu nunca vi É da minha vida Não cuida de nada Apareceu hoje Na minha cornu Apareceu Apareceu É, vi Sabe falar três likes Que fala assim Que você encontra amor Na amizade Não é É, você encontra o amor Na amizade É, você encontra o melhor amigo É, você encontra o melhor amigo É, você encontra o melhor amigo É, você encontra o amor Na amizade E você encontra o melhor amigo Meu, sai daí Deixa ele Eu não sei Deixa ele Você também Você não tinha quem morar? Ana Júlia Juninho Mas a gente ia falar Eu não tinha quem morar não Vai, claro Basta Você tá atrapalhando Você nem que mora Ah, você é a cor Minha culpa é minha Agora É, é a sua Só tá jogando gasolina Ah, Letícia Você também sai a cor É, Letícia Vamos ficar aqui Botando ela aqui Ó, então Tinha que ajuda aqui também Tá difícil Rápido Vamos botar a bomba agora Bora botar ela Não, vamos deixar Vamos botar ela Não, vamos deixar É, sai daí Ah, não Ah, não Por favor Você tem que confiar Ou então É, para que a gente Não conseguiu Vai, né Vamos começar Eu quero confiar Sai daqui Vamos Sai Vai, gente Vai, calar Tinha 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 aqui Nela esquerda Ó, levanta aqui Ó, vem cá Vai, Adul Grava aí o Tik Tok Isso é o meu pai Tá louco, Victor Vai, vai, vai Como cuidar do seu melhor amigo Check Não cuida nem de você O cachorro Assim, ó É, é Tem uma dancinha Não gera a cintura, nego Roda Ah, não Ah, não Victor Aí, ó Aí, ó Viu Tá tudo engraçadinho Pronto Olha aqui, nego Vê se ficou bom Ah, não Ficou a merda Ficou horrível Bosta Corrível Ah, não Gente Por favor Ficou ótimo, viado Coloca, ficou muito bom Ah, ela vai ter que fazer de novo Esses dois não parem de falar Ah, fazer de novo Ah, por favor Gente, nem existe Isso de topo Cheque Não tem nada Tem que ter aqui Ó, primeiro você dança Calma aí, volta Vamos, não grava Ah, não Por favor, não comece, gente Não grava, parceria Senta aí Eu me vi Senta aqui, viado Uai, Suga Eu não vou entender Você acha que tá certa, hein Você acha que tá certa Não é só a mídia É bem você tipinho aí Canelinha rasbada, né Ou talarim Você que é talarim Ah, talarim Você que é Nossa Você que é talarim Ah, sai daqui Sai daqui Só ver Ah, Victor Você vai ali Eu moro pra cima de mim Sério Você vai ali pra almoçar Oi Você vai ali pra almoçar Eu só fiz um vídeo De Victor E olha Sai pra almoçar Você vai ali pra almoçar Só com ele Pelo menos a gente Tá aqui na frente Todo mundo Você sabe Todo mundo Eu tô batendo Eu tô batendo Então fala sua boca Música Tô brava Tô brava Fala, fala 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 Fica brava Fala 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 É o que? É o que? É o que? Quem você falou? Por que você está sendo ele? Eu o que? Você está falando comigo? Era só um toque? Sai daqui, velho! Nem, você está tranquilo? Eu falei pra você estar aqui a pra cima. Mano, eu não fiz nada de mal. Sai na frente de você! Sai! Ah, por favor. Se você estiver acontecendo alguma coisa, eu ia mentir muito melhor. Desculpa, a gente que toca. E a gente não ia fazer isso na frente deles, né? Isso. Ela ia no quarto escondido. Ela ia lá no quarto escondido. Sai daqui! Você também, né? Você é meu amigo. Meu, eu pensei que você é... Você viu soma das melhores pirolas. Olha, Letícia. Eu estava quietinha. Ah, com o Vitor. Por favor, mulher. Eu estava sentada. Eu estava sentada. Escuta, minha Júlia. Ana Júlia é o caralho. Sai daqui. Sai daqui. Ana Júlia Santos Fiore. Nossa, errou tudo na minha errada. Olha, eu estava sentada aqui. Olha, eu vim com meus profissionais. Eu vim com meus profissionais. Apareceu bem na hora. A luz está quieta. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É uma coisa. Você é louca? Louca, né? A gente cai igual o Júlia na hora que Cat Cat. Isso daqui é... É vivo. Confiança. Confiança é exemplo. Isso é cor no manso. Não é cor no manso. Eu acho que você tem que bater neve. Eu não sei o que os neve... Vocês namoram? É só um amigo. Vocês namoram? Ai, a gente vai ajudar, né? Não. Cadê o celular? É isso aí. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Nossa, vai. Tchau, 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 tchau. Vai, cara. 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 Foi só película, né? Foi porra de película, nada. Vou voltar. Vai, cara. Que graça é essa. Vai, cara. Ah, foi porra de película. Vai se fuder. Agora você vai pagar uma tela nova pra mim. Não. Tá louca? Mano, era um vídeo. O que que aconteceu? Ah, não. Mas agora... Não, de verdade, né? Que você vai pagar outra. De verdade. Eu não sei. Quem me perdeu? Ai, que me perdeu. Ai, que me perdeu. Quem perdeu? Quem perdeu? Quem perdeu? Ai, você, né? Ai, Deus. Ainda bem que eu não fazia assim. Mano. Era fazer um vídeo bom, hein? Perdeu tudo. Olha o que eu acho. Tá. Ó, seu Vitor. Não olhe mais pra minha cara. Eu te ajudo, porque nós fizemos planos juntos. Que porra! Olha isso, velho. Vai se gravar no seu canal. Vai se descer que vai pagar. Mano. Vem ligou, cara. Ah, mas funciona. Tá funcionando, né? Funciona? Olha aqui. Deixa eu ver. É que não quebrou a sua. Diego, você ficou putinho. Não, tô forte. Tá de boa? Nossa! 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 Você tá suave mesmo, né? Tá suave? Nossa, Vitor. Ele tá putro. Não tá putro. Você fica vindo trollar. Você não lembra que vocês foram me trollar na cozinha da sua casa? Eu fiz isso com seu celular? Não. Não. Não, mas não tava com nada. Então eu já fiz isso com seu celular. Ah, foi sem querer. Mas botou mais su... Nossa! Eu acho que ela foi mais trollada que o Junior agora. Nossa, Vitor. Meu Deus. Rapaziada, que merda que aconteceu, mano? A gente foi fazer uma trollagem de boa quebrou o celular da Ana. Mano, que merda que deu. Que merda. Que merda. Fudeu muito, juro. Agora a gente vai resolver lá. Mas é isso, rapaziada. Se você gostou do vídeo, deixa muito like. Mano, a gente ferrou tudo. Fudeu, fudeu. Só fudeu. Era pra ser uma trollagem, acabou sendo merda. Mas é nóis.